Não é só o Mato Grossense não, o Paulistão também vem aí e apesar de ser um campeonato de outro estado, sempre faz admiradores por todo o Brasil. Em Cuiabá nós encontramos um palmeirense roxo, ou melhor, verdão até morrer. Numa casa onde tudo é verde, é bem provável que o time do coração possa ser o Palmeiras. Há mais de 40 anos, Vitorino, apelidado de Valdívia, é talvez o torcedor cuiabano mais fanático. Um rapaz que morava lá perto de casa, o Dino, que ele tinha um quadro do Palmeiras da Academia, de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir da Guia, César, Maluco, Ney. Por causa dele eu torci pro Palmeiras. O resultado de tanta paixão começa pelo figurino Palmeiras dos pés à cabeça. Só camisetas, ele tem exatas 264. Comecei a colecionar, a falar a verdade, foi em 92, mas desde 74 já curti o Palmeiras. Mas não tinha condição de comprar camisa na época. Eu até atingia a camisa pra vestir. Mas a partir de 92 comecei a colecionar. Aí veio 93, 94, a época da Parmalat. O Palmeiras tinha uma máquina, né? Aí eu comecei a colecionar. No quarto, a cama tem o brasão do time, que aparece até mesmo na gravata. É tanto Palmeiras que as afiliadas já aprenderam a torcer pelo time. E o mais incrível, uma inversão de papéis. O pai, que é quem costuma influenciar, foi na verdade influenciado pelo filho. E hoje torce para o Verdão, junto com o Flamengo. Eu gosto do Megão desde 12 anos. E o Palmeiras, depois que... Meu pequeno, tá grande, tá grande, mas pequenininho. Papai, me leva no estádio. Eu quero ver o Palmeiras. Olha, eu ponho ele no meu pescoço aqui. Palmeirinho é do puto, o time que mais levava de 8 a 0, 7 do misto. E o menino queria. E eu levava. Eu torço para o Palmeiras por causa do filho. O filho é palmeirense. Eu não tenho distinção por time paulista. Mas o Palmeiras, quando joga, pode jogar. Não está jogando com o Mengão do Rio. O resto, eu sou palmeira em São Paulo. O círculo de amizades também foi construído em torno da paixão palmeirense. Osvaldo é um dos companheiros do Valdívia nos bons e maus momentos do time. Naquela derrota que nós tivemos para o Grêmio, de 5 a 0, né? Em 98, Copa do Brasil, ele chegou lá. Nesse dia, nós nos sentimos juntos. Ele chegou no meu portão e empurrava. A gente falou, Osvaldo, abre, por favor, pelo amor de Deus. Entendeu? E chorando. E eu falei, calma, isso aí nós vamos reverter. Na verdade, quase que nós revertermos mesmo. Entendeu? Se não fosse um gol do Jardel, nós tínhamos empatado e talvez ido para os pênaltis. Mas também tem alegria. Em 99, fomos campeões da Libertadores. Nós assistimos aqui na casa dele. Aí, no senhor, cadê? Meu irmão estava presente. Tudo certo. Fizemos um churrasquinho, né? E aí, nós fomos campeão. Aí, detonou. Para 2015, a turma continua acreditando em mais histórias boas para o Palmeiras e novos motivos para aumentar a coleção de camisetas. Paulo Nobre, esse menino que ele quer ver o Alexandre, o Alexandre Márcio de Cruzeiro, fizeram boas contratações. São caras que dão confiança para o Palmeiras, né? O Palmeiras contratou certo e eu estou achando que o Palmeiras vai voltar a ser a terceira academia agora. Palmeiras, 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 Palmeiras...